Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sabadão maravilhoso Estamos indo trabalhar na empresa que trabalhamos Aproximadamente há 14 anos Ok? Eu moro aqui numa cidadezinha do interior de São Paulo Vizinha a São Paulo, né? E aí, estou me destinando para São Paulo, ok? Pessoal, me acompanha aí que eu vou mostrar um pouco da minha trajetória Tá? Vou mostrar um pouco da minha trajetória O que eu faço no dia a dia, é lógico Não vai dar pra contar tudo Porque o meu dia começa às 7 horas no sábado Às 7 horas no sábado E aí, sabe lá Deus a hora que ele termina Porque sábado é o dia que eu aproveito pra Fazer a reposição de estoque Fazer as entregas E sábado, tá? Então, termino lá com as 10, 11 horas da noite Ok? Sábado também, às vezes eu vou pra o culto Na igreja Pra quem não sabe, eu sou evangélico, sou pastor Pela misericórdia de Deus, né? E aí, no sábado, no domingo E, às vezes, uma vez ou duas na semana Também nós vamos pra o culto Ok? Então vamos lá Vamos lá Eu dei uma paradinha aqui Porque eu estou do lado da Dutra Dei uma paradinha aqui E já já nós vamos prosseguir Os nossos O meu relato No decorrer deste dia Pra você ver um pouco da minha trajetória Ok? Família ficou em casa E nós vamos agora Trabalhar Tá bom? Então nos acompanha aí Eu vou desligar o celular É lógico Vou pegar a rodovia E na rodovia Não pode dirigir Aliás, em lugar nenhum Dirigindo Não pode dirigir Não pode gravar Mandar mensagem Atender o celular Pois o celular Ele torna-se Uma arma Muito perigosa Tá bom, pessoal? Então eu vou desligar aqui Depois nós voltaremos A conversar Ok? Um forte abraço Por enquanto Bom, pessoal Continuando Continuando o meu relato De hoje Sábado maravilhoso Estou acabando de chegar Aqui na Moca Um bairro tradicional De São Paulo Um bairro maravilhoso Que eu trabalho aqui Aproximadamente Há quase 14 anos E eu estou chegando Para trabalhar Bom dia Ok? Deixa eu encostar o carro aqui Mas está um pouco escuro, pessoal Porque o isso O filme do meu carro Ele é muito escuro Então Meio escuro, tá? Estou chegando aí Graças a Deus Para trabalhar Né? Vamos dar cegunhas Esse dia Eu sei que não vai dar Para me mostrar Toda a minha trajetória Porque Embora sendo um sábado Mas mesmo assim Ainda é um pouco corrido Tá? Mas Dentro das possibilidades Eu vou mostrar Para você A nossa trajetória Nesse sábado Maravilhoso Ok? Saí Umas sete e meia Mais ou menos De casa Já deixei Sem geladão Separado Para uma cliente Vai buscar Lá da região Do Parque Novo Mundo Né? Parque Novo Mundo Ela vai buscar Uns geladão E Eu tenho clientes De Santo Amaro De vários locais De São Paulo E Esse pessoal De longe Eu indico Meu canal Para eles Sempre indico Meu canal Para eles Fabricarem O geladão Gourmet Porque Não é tão difícil De fazer E Torna-se Mais econômico Né? Para as pessoas fazerem E Às vezes Eu Fico pensando Para vir lá De Santo Amaro Para retirar Geladão E Às vezes Dá para fazer Em casa Né? Fazer em casa A pessoa É Embora A pessoa Talvez não tem tempo Né? Não tem tempo Como eu também Não tenho tempo Mas A gente Busca tempo De onde Não tem Para fazer Alguma coisa Né? Por exemplo Eu Eu bato As minhas bases À noite Normalmente Quando eu chego Depois das entregas Depois das 10 horas Da noite Eu bato As minhas bases Deixo lá Uns Uns 4 5 7 Não sei Bacia Bacia De Bases Né? E aí A minha esposa E minha filha No decorrer do dia Elas Fabricam Um geladão Coloca No freezer Né? E à noite Quando eu chego Eu Eu vou entregar Esse geladão Normalmente Isso é No decorrer da semana Sábado e domingo Eu estou evitando Para nós termos Um período de foga Né? Sábado e domingo Normalmente Eu entrego O meu geladão Na Segunda Na quarta E na sexta-feira Tá bom? Ok pessoal Vamos lá Bom dia Tá? E Eu vou dar um pause aqui Porque eu vou entrar na empresa E Dentro das possibilidades Eu vou mostrar para vocês Como é o meu decorrer do dia Ok? Forte abraço